E aí pessoal, beleza? RimaSoloGAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá reagir a mais um round de batalha de rima aqui rapaziada, Prado vs Brands. Então bora lá reagir. Brabo, brabo, brabo. Insano, insano, insano. Brabo demais, brabo demais. Insano, insano. RimaSoloGAD, calma, 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 ei. Da zona norte, você sabe, eu também vim, mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão, você pra mim é o Rao, um pitidão, um pitimão do gato de bota. Brabo demais, brabo demais, rapaziada. Agora eu vou te assassinar, você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Insano, insano, brabo demais, brabo demais. Eu vou até do mundo que faço improvisação, mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Nossa, amassou, amassou, amassou. Tá ligado, nega, agora eu mando bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação quadro, ele é do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Brabo demais, mano, brabo demais, o Breno e o Prado amassaram nesse áudio, rapaziada. Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Tamo junto, é nóis, falou.